Ucrânia, clérigo ortodoxo ucraniano, deu missa no Mosteiro de Kiev, primeira vez como chefe da nova igreja ortodoxa ucraniana unificada. Japão, pelo menos 42 pessoas ficaram feridas numa suspeita explosão de gás em Saporo, destruindo edifícios onde se localizava um restaurante e um escritório de imobiliário. Iraque, um líder sunita iraquiano, deu início à reconstrução em Mosul da icónica mesquita ao Núri do século XI. Hungria, parlamentares foram forçados a abandonar a televisão estatal onde passaram a noite protestando políticas governamentais. Lá fora, houve recontos entre os manifestantes e a polícia de choque. Grécia, poderosa explosão, estilhaçou os vidros de uma das maiores televisões gregas, a Sky, em Atenas, no que as autoridades escrevem como ataque à democracia. Até agora ninguém reivindicou responsabilidade pela explosão.